A Columbus chora para ter preço baixo. Aproveite. Choro melhor ninguém tem. Columbus oferece... SBTV Tosse é uma coisa que preocupa a gente, principalmente quando ela é aquela tosse de peito cheio, com catarro. Quando ela aparece, eu dou direto o mucosovan. O mucosovan age na causa da tosse, dissolvendo o catarro e limpando os pulmões. Com ele, a tosse vai embora. Ai, ela já ficou boa? Ainda não, mas vai ficar com o mucosovan. E você também. Mucosovan, especialista no tratamento da tosse. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Para elas, era um lar perfeito. Mas de repente, tudo mudou. A Colômbia Patrons apresenta Johnny Foster em O Quarto do Pânico. O local mais seguro desta casa. Até esta noite, sexta-feira, nos cinemas. Então, eu não vejo a hora, rapaz, de comprar apartamento com o bônus que eu ganhei. Você está procurando onde, é? No Itaim. Estou precisando vender aquele meu apartamento no Itaim. E o teu apartamento é ótimo. Você vai vender rapidinho. Tomara, vamos ver. Tem sempre alguém querendo o que você está vendendo. Ele só precisa saber. Doutor Onofre, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Claro. Sabe como é? Precisando de dinheiro. 31,156 mil. Com talão de cheque, seu crédito é fácil para cacique. Corações marcados por grandes paixões. O Mãe, eu pego a Maria na casa dela e trago para cá. E de cuia, vamos embora nós dois. Para o Brasil. Matou na minha. Tu sei mais maluco que o teu tio. O sonho da felicidade. O desejo de uma nova vida. Não perceberam que as asas do filho de vocês cresceram. E o teu lugar abençoava ele. E deixava ele ir embora. Para o teu pai, tu é morto. E agora. Dia 17. Estreia a nova novela das oito. De Benedito Rui Barbosa. Esperança. A merenda escolar municipal de São Paulo era assim. Um copo de leite e duas bolachas. Mas isso mudou. Agora são três refeições completas todos os dias. Tem feijão, arroz, almôndegas, filé de peixe, macarrão, salsicha, ovos, suco de laranja. Hoje são servidas por dia mais de um milhão e trezentas mil refeições. De barriga cheia, todo mundo aprende mais. A prefeitura está fazendo, está fazendo, está mostrando que é capaz. A prefeitura está fazendo, está mostrando e vai fazer muito mais. Prefeitura de São Paulo. Um ano e cinco meses. Fazendo e mostrando. Doutor Onofre, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Claro. Sabe como é? Precisando de dinheiro. 31,156 mil. Com talão de cheque, seu crédito é fácil para cacique. Só na Sky, você vai ver a Copa de todos os ângulos. São seis câmeras interativas para você navegar. Ligue agora ou vá até uma loja Sky ou de eletrodomésticos. De 30 de maio a 9 de junho, Jacutinga apresenta a Fest Malha. Cumpra direto das fábricas a coleção 2002. Fest Malhas em Jacutinga. De 30 de maio a 9 de junho. O inverno é aqui. Hoje, prepare-se para uma goleada de loucuras. Porque esse time do caceta está pra lá de Bagdá. Prazer, Mohamedinho Carioca. Hoje, depois de O Clone, caceta e planeta urgente.